Você pensa que é fácil pra mim chegar aqui e pedir perdão pra você? Se é fácil ou difícil, eu não sei. Mas não foi a primeira vez. Se eu te perdoar, você teria que começar do começo. Do começo? Onde foi que eu errei antes? Você já errou muitas vezes, Danilo. Também não me acuse, porque quem errou foi você. Eu venho aqui pra ouvir as suas desculpas na melhor das intenções e você vem me dizer que eu errei. Olha aqui, Aninha. Você deu o golpe do baú. Depois você acabou com o meu casamento. Depois você destruiu com a família do meu tio. E aí, você inventou de brigar com cada pessoa dessa cidade. E ainda parece assim, fazendo pose de santa pra cima de mim. Você ainda me acusa? Você que não sabe reconhecer os seus erros. Pare de me acusar dos erros que eu não cometi. E tem mais, você fica se atirando nos braços de qualquer um. O quê? Agora você me ofendeu de verdade. Mas é verdade. Primeiro você dá o golpe do baú. Depois você quase casa com aquele vigarista do Sebastian. E agora você anda pra cima e pra baixo com esse esquisitão aí do Miguel. Não é? E volta pra mim posando de santa. Basta, Danilo. E aí, eu vou te dar uma olhada. Fugir? Mas a Celina ficou em casa o dia todo, de cama. Sua irmã é mais esperta do que você imagina, minha querida. Ela foi se encontrar com o Guilherme na casa da viúvinha. E se acertou. Sempre a viúvinha pra atrapalhar os nossos planos. Eu devia ter suspeitado. A Celina estava calma, corada. E o Guilherme estava fazendo as malas. Eles vão fugir, sim. E o pior é que eu não posso fazer nada pra impedir. Eu perdi a partida. Como não pode fazer nada? Para! Nós temos que ter um poitê. Mas a Gigi está demorando por demais. O que será que está acontecendo? Desejam mais alguma coisa? Ora, mas o que é isto? Gigi, você está atrapalhando a nossa conversa? Quero nos interromper? Mas eu tenho horário. Não posso ficar plantada a noite toda. Você tem que estar disponível para os clientes. Então, neste caso, faça um bom proveito. Gigi, que barulho foi esse? Atirei a bandeja no chão. Estou farta de ser tratada como uma escrava. Que fúria, hein? Você nunca foi assim? Sempre ficou depois do horário? É, mas acontece que... Eu tenho um compromisso. Um compromisso? Você nunca foi de correr atrás de homem nenhum, eles que corriam atrás de você. Não aceito ser humilhado. Eu preciso encontrar algo. Gigi, que bom! A senhora não está brava comigo? Não, você está apaixonada. Claro que eu não estou brava. Vai, vai. Deixa, vai. Eu peço para a Raulinha ser bem. Depressa, menina. Você apreta, quase.